Olá meus amores, tudo bem com vocês? Se a imagem estiver diferente dos demais vídeos e o áudio também É porque eu estou usando uma minha câmera realmente Não a câmera do meu celular Porque hoje eu vou usar o celular para responder uma tag que se chama Diário secreto de uma YouTube que eu vi no canal da Nina Secrets Então eu estou pegando também as perguntinhas do blog dela Que eu estou aqui dando uma olhadinha no celular E então vamos lá responder, né? Então eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Então se você quer conferir as minhas respostas em relação a essa tag Continua assistindo o vídeo, vem comigo A primeira pergunta é Há quanto tempo você está no YouTube? Então eu estou no YouTube há dois aninhos Segunda pergunta Quando você pensa que vai parar de gravar vídeos? Então, eu nunca pensei nisso, tipo, 30 anos eu vou parar de gravar vídeos Não, eu nunca pensei nisso E eu acho que eu não vou pensar, não botei uma idade ou um tempo determinado para parar de gravar vídeos Então, não tenho isso na minha mente ainda Terceira perguntinha Qual a melhor coisa? Acredito que essa pergunta seja Qual a melhor coisa de ser uma YouTube? Então vamos lá Eu acho assim, que pelo fato de você alcançar um grande público de uma vez só Por exemplo, um vídeo pode alcançar várias pessoas Então, um grande público Pessoas que nunca te viram pessoalmente Que tem um carinho por você Você pode conquistar essas pessoas pelo simples fato de ser você mesma, sabe? Ter o carinho de pessoas que nunca te viram pessoalmente Isso é muito incrível Eu acho bem legal assim Eu acho tão legal, tão bonito Assim Muitas pessoas me acompanham Manda mensagens tão fofinhas Que eu fico Ai, que coisa linda, gente E é muito fofo Então, eu acho que uma coisa boa de ser YouTube É que você tem pessoas que te admira de uma certa forma Pelo simples fato de se identificar com você Nem conhece você pessoalmente Mas por se identificar Por gostar de alguma coisa que você mostra aqui Eu acho bem legal Bem legal mesmo Então, é basicamente isso Quarta pergunta Qual a pior coisa? E o que você faz para ficar tudo bem? Então, a pior coisa de ser uma YouTube Não é que seja a pior coisa Mas o que é chato dentro desse mundo São os comentários que as pessoas deixam Que são comentários que não vão te servir de nada Claro que você não tem que se importar com isso Porque se não te acrescentar nada Você não tem que dar importância Mas essas pessoas perdem o tempo dela Vindo comentar absurdo em alguns vídeos aí Tanto YouTube famosa como não Como outras que não são famosas Comentam coisas que não tem nada a ver E já que eu estou falando disso O que você faz para ficar tudo bem? É isso, você ignora Se você ver, você analisar E ver que é uma crítica construtiva realmente Aí você dá importância Agora, se for algo que a pessoa só está afim De te deixar para baixo Fazer com que você desista Sei lá, do YouTube Minha filha, deleta essa pessoa Deleta essa pessoa Deixa ela voando Porque é isso que elas merecem Elas estão perdendo ao tempo dela Quinta perguntinha Quantas opções de miniatura você faz? Então, acho que Uma miniatura só Mas se for várias fotos Dentro de uma só Eu uso quatro miniaturas Dentro de uma miniatura maiorzinha Entendeu? É mais ou menos isso Sexta pergunta Por qual YouTube você tem uma quedinha? Uma quedinha? Vocês estão querendo dizer assim Nossa, isso eu pegava É isso? Se for isso, não sei Porque eu não assisto muito youtubers homens Então Não sei dizer a vocês Desculpa aí Não sei dizer Sétima pergunta Quais são os seus youtubers favoritos? Ou com quem você gostaria de gravar? Então é uma pergunta ou a outra Então assim Eu tenho muitos youtubers favoritos E eu até coloquei aqui no papel alguns Porque se eu for colocar todos Vai demorar muito esse vídeo E realmente assim, né Tipo, não vai dar tempo De falar todo mundo A gente vai acordar no dia seguinte Ainda eu vou estar aqui falando com vocês Das minhas youtubers favoritas Então eu anotei aqui algumas Pra eu não esquecer Mas tem várias outras E eu posso estar esquecendo sim De outras pessoas aqui Mas tem a Karen Tem a Olivia Sanches Tem a Camila Coelho Que foi uma das pessoas Que me inspirou a estar aqui hoje Cintia Tem a Natália Senna Tem a Geodantas Tem a Bia do Boca Rosa Tem a Evelyn Hagelin Do É do Babado Gente, tem mais gente Tem gente Tem mais gente Ninguém entendeu isso Tem muita gente ainda Tem a Farquili Tem bastante gente Bem legal aqui no Youtube A oitava A oitava pergunta É O que você está vestindo? Roupa? Obviamente, né gente? Estou vestindo roupa A nona pergunta é Quanto tempo você leva Até clicar em gravar? Pra colocar a câmera pra gravar Eu acho que é isso, né? Então Dependendo do que seja o vídeo Mais ou menos duas horas Mentira, uma hora e meia Ou uma hora No caso de hoje Foi uma hora Décima pergunta Como você se sente Sobre a comunidade do Youtube? Por mais que tenha Muitas pessoas aqui no Youtube Eu vejo que muitas se ajudam, sabe? Não tem preconceito De dizer nos vídeos Que o Youtube tem lugar Pra outras pessoas ainda Então uma coisa que eu acho Bem legal na comunidade do Youtube É o pessoal Sempre tá dizendo isso Que se você que tá aí Me assistindo E tá com vontade de gravar vídeo Começar um canal Começa Não aqui nos comentários Mas lá no Facebook Quem deixa aqui Também você deixa Não tem problema não Mas comenta sobre o vídeo também, tá? Não deixa só o link Comenta sobre o vídeo É a décima primeira pergunta Qual é o seu segredo Para o canal de Youtube Ser bem sucedido Ser você mesma Ser humilde Não inventar Ser uma pessoa que você não é Tipo Mostrar que você tem coisas Que na verdade Você quase vendeu A sua casa pra comprar Então Pra que isso? Você tem que mostrar realmente Que você é Se você não pode Tá fazendo Muitas compras Durante um mês Se você Tá acostumado A fazer Um vídeo Que é de cumprinhas Todos os meses Todos os meses Não faz isso Se você não tem condições De tá comprando Todo mês Alguma coisa Pra mostrar em vídeo Não faz isso Só porque você tem que fazer o vídeo Você mostra realmente Aquelas coisas Que você pode comprar Que você pode fazer Não faz o que A câmera desligou Mas como eu tava dizendo Essa é você mesma Tá bom? E a última perguntinha E não menos importante É Indique outra pessoa Para responder E então Não falou a quantidade de pessoas Mas eu vou estar indicando Três pessoas A Cintia A Natália Senna E a Olivia Sanchez Então Minhas queridas Grava esse vídeo Me manda o link Ou então Não manda nem Que eu assisto Do mesmo jeito Tá? Então eu tô indicando elas Mas se você tá aí Do outro ladinho E quer responder Responde E depois me manda o link Pra eu assistir Tá bom? Então é isso Meus amores Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar No gostei De comentar Aqui De se inscrever Aqui no canal Se você ainda não é inscrito E quer acompanhar Os meus outros vídeos E compartilhar Favoritar Me seguir nas redes sociais Principalmente no Instagram Que eu sempre posto Coisas mais reais Lá Tipo no momento exato Aí eu posto Então é isso Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um cheiro Tchau